Música Saudações, estimado internauta e bem-vindo à TV Angopo. Hoje vos falo a partir da escola do primeiro ciclo secundário Angola Zinga. O primeiro dia de aulas a nível das escolas públicas na província de Luanda foi marcado por uma fraca aderência por parte dos alunos. Sobre isso, professores e diretores manifestaram-se descontentes face à situação. As professores apareceram, mas o fracasso é mesmo dos alunos. Em algumas escolas, como é o caso da escola Zingambande, apenas hoje, primeiro dia de aulas, os alunos foram ver em que sala calharam. Mas o certo é que em todas as escolas, as salas de aulas registaram uma ausência massiva dos alunos. Sobre isso, a professora lança um apelo aos encarregados de educação no sentido de motivarem os seus educandos a comparecerem na primeira semana de aulas. Eu acho que os encarregados de educação têm conhecimento do calendário escolar. A abertura foi feita sexta-feira e sabem que as aulas começariam hoje, dia 1. Deveriam motivar melhor os seus educandos de forma a virem para as salas de aulas. O cenário era mesmo repetitivo. Os alunos pareciam prolongar por mais alguns dias as suas férias. Ao que tudo indica, todos os anos, no primeiro dia de aulas, professores e diretores lidam com este triste cenário, a ausência dos alunos. Pequenos pais que ainda estão adormecidos, agradeciamos, por favor, que amanhã enviassem os seus educandos com o material didático para o exercício das suas funções. Legenda Adriana Zanotto